Música O Jorra é o homem da bola parada, ele bate de pé direito, vai lá no canto, John foi lá pra segurar Pablo, cruzamento na direção do Léo, Léo dividiu, John, Léo perde dentro da pequena área Jarek Salles, Léo Porto, olha só que boa, bola, infiltração do Bumba, com o bota esquerdo, defendeu John Gira no meio de três, trabalha pro Willian, mas atrás era o chute colocado do Roles, palma John Levanta na grande área, de novo na primeira trava, Galhardo, espalma John de novo Domino Picha Martínez, aí a primeira defesa do John Fernando Bedeiros, tapa na bola, vai sair do John, ficou no meio do caminho, a indecisão tem a chance, John Jorginho, boa jogada, vem chute pro gol, John defendeu Bora pelo meio, Wendel, cutucou pro Abel, saiu o John, abel, pega John Cara a cara Beleza do Santos, agora se projetando pra fechar o espaço, ela foi batida no cantinho, cai John Marcação a distância entre o Sander, aí você bate de longe Jogou nela o John Vina se mandou, tem Viseu, Vina, bateu pro gol, peda aqui, ou pegou o John Olha a bola nas costas, a marcação, a chance do Ituano, John, espetacular A devolução, chega bem o Botafogo, Richard, pé direito John e a bola ainda toca no travessão, vai pra fora Olha o Rony, deu tapa, escapou, saiu na frente, o cruzamento, é perigoso Wendel não bate no gol, ele cavou pro Galhardo, escorou, atenção, John Chance pra Liga de Quito, Alcíbar, bola venenosa, John Foi bem o John David Braz, bateu, que isso Para tudo Que cobrança E que defesa Botou na frente, ganhou Acreditou na jogada, tá cheio de vontade E bateu a área, bateu cruzado Cadu pra defender, bem colocado o John E pra cima, boa bola enfiada, tabelinha Matheus Henrique, bate o John de Vila E ela cariba, trave Esse perigoso, lá vem o Pedraça, cortou pra finalizar Hummm, godiado o Pedraça Foi bem o John mais uma vez, hein Depois vamos lá, vem o avião Article 10 2 5 2 3 2 1 2 3 Obrigado.